Então, para isso, a segunda parte do livro dedicada à vida do direito, ou seja, à história do direito, vai buscar tratar de uma série de fatores. Os tempos do direito, os espaços do direito e as manifestações do direito. Por quê? Porque ali são os espaços concretos de gênese e de aplicação do direito. Inclusive, vamos ter aqui algumas discussões interessantes. Ou seja, a ideia é aproveitar, especialmente para aqueles que são novos no direito ou que não são juristas, com um olhar sem preconceito, sem as velhas estruturas das teorias ultrapassadas do direito, nós possamos enxergar melhor também a história do direito. Por exemplo, um dogma clássico do mundo do direito que o professor Grossi aqui claramente coloca de modo a qual nós devamos abandonar, é que o juiz ou aquele que aplica o direito não está a criar o direito. Como a gente vai ver na última parte acerca da interpretação, o ato de interpretar necessariamente é um ato criativo e que, portanto, o juiz que aplica a lei, o advogado que propõe numa tese, ou nós, no dia a dia, quando exercemos atos que tenham relevância para o mundo do direito, nós estamos criando o direito e recriando. E é justamente esse conjunto de criação e recriação do direito que faz com que ele se adapte à vida social. Porque se essas regras fossem imutáveis, as mudanças da sociedade fariam que se tornassem impossíveis. Ou seja, nós temos um Código Penal de 1940, se nós aplicássemos o Código Penal de 1940 do mesmo modo como aquela mentalidade da época pensava, nós teríamos um público muito diferente nas cadeias brasileiras, por exemplo. Nós teríamos muitos sujeitos que estariam presos por crimes que hoje, apesar de alguns deles estarem em tese descritos no Código Penal, já não são mais aceitos porque a interpretação demonstra que isso não é adequado. a vida social. Pensemos, dentre tantas outras coisas, na publicação de escritos e gráficos, e hoje em dia pela internet, de material erótico, por exemplo. Ou mesmo pornográfico. Você tem penas no Código Penal especificamente para isso. Nenhuma banca de jornal, as antigas videolocadoras ou sites de streaming na internet sobreviveriam ao Código Penal. E, no entanto, eles continuam a vender e nós sabemos que é um mercado bastante produtivo do mundo. Ou seja, isso significa que o direito é justamente um modo da sociedade viver fielmente a sua história. Porque é através do direito e da vida do direito em que nós percebemos a construção e a continuidade dos institutos jurídicos. Ou seja, e é assim que, eventualmente, nós podemos tentar entender o objetivo do professor Grossi com a obra. Ou seja, que é de compreender o presente, ou seja, de compreender por que as pessoas enxergam o direito do jeito que enxergam hoje. E também entender qual é o sentido pelo qual o direito caminha, qual é o sentido da linha. E entender que o hoje, o presente, é apenas um ponto em uma linha muito longa. Isso, inclusive, vai ser objeto de um dos textos do último encontro nosso. Tem um texto chamado Ponto e a Linha que vai nos ajudar a entender bastante isso. E a nossa capacidade de construir o futuro. Ou seja, que tipo de jurista é capaz de construir esse novo mundo, esse novo futuro. Então, vamos lá. Rapidamente, Os Tempos do Direito. Então, O Passado do Direito. Inclusive, lembrando aqui a metáfora importante do livro de François Rousse, Os Tempos do Direito, o autor Bell. O professor Grossi coloca quatro períodos e fala muito esquematicamente. Vamos aqui também falar muito esquematicamente. Primeiro, porque o próprio livro faz assim. Segundo, porque nós teremos encontros específicos para tratar dessas questões. E terceiro, que eu não quero ultrapassar o nosso tempo. Eu espero que a gente termine essa primeira parte da conversa até as oito em ponto. Eu tenho sete minutos para adiantar essa última parte. Para que depois a gente tenha aqui uns 15, 20 minutos, aos quais vocês possam mandar as perguntas. Eu já vi que tem algumas ali. Sobre diferença entre direito brasileiro e americano. A gente vai tratar um pouquinho disso agora nessa última parte da fala. Um pouquinho também ali com relação a contrato social. A autores contemporâneos como Robert Alex, etc. A gente vai falar alguma coisa disso no final, mas dá para debater isso mais à frente também. Então, o professor Grossi começa a falar de Roma. Não é por acaso que se começa a falar de Roma. Por quê? Porque o que o direito romano, apesar da pluralidade imensa do que é falar direito romano, Roma teve mil anos. E durante esses mil anos, como toda sociedade primitiva, você tinha direito. Mas é justamente na tradição de Roma que você tem atributos novos a fazer o direito que fez com que o direito se tornasse algo específico, que ele se tornasse um saber. Por exemplo, desligado da religião, de muitos fatores. E muitos autores vão colocar que justamente o direito é algo como a filosofia ou a matemática para os gregos. Ou seja, o mérito dos romanos foi fazer aquilo que os gregos fizeram com a matemática, com a filosofia, no mundo do direito. Ou seja, a criação de uma gramática própria, de um estilo próprio, de um conjunto de características. Roma é considerada por muitos uma civilização jurídica. Isso se deve muito pela criação da figura do jurista. Porque nas civilizações antigas contemporâneas, você não tinha especificamente um ator social com essa finalidade específica. Você tinha outros atores que eram atores da política ou da religião, ou da sociedade no sentido mais rústico, que davam conta disso. Em Roma você tem a criação dessa figura, que é a figura do jurista. E o que faz essa figura do jurista? Ele pensa o direito. E em Roma, com uma característica muito peculiar, que ele pensa o direito a partir da prática. Ou seja, os jurisconsultos romanos da época clássica, que são essas figuras às quais o professor Grossi se remete, são aqueles que dão pareceres, dão opiniões. E que são aquelas opiniões que a gente, muitas das vezes, chega até nós por meio dos brocados latinos escritos nos livros. Ainda que alguns deles sejam falsos. Como, por exemplo, num crime, num apenas se inelege, o princípio da legalidade penal, ele foi feito por Feuerbach. Já vamos chegar em sábio, não se preocupe. Então, é um pouco disso que a gente tem aqui, que é importante para nós no direito romano. Então, vamos lá. Opa, me perdi aqui. A minha esposa veio trazer um recado importante, dizendo que a live pode cair quando nós fecharmos uma hora de transmissão. Se for o caso, a gente tenta reiniciar outra para responder as perguntas, ou vocês migrem para o Facebook, que por enquanto continua. Vou tentar fechar aqui rapidinho. Então, é nesse sentido que a gente tem essa criação do direito, em algum modo, por meio dos romanos. É essa a marca característica. E que, não por acaso, vai ser resgatado no futuro por juristas como sábio. Na Idade Média, ou a época do direito comum, qual é a grande característica? Qual é a grande diferencial? É o grande diferencial de um direito que se forma para além das estruturas políticas. Porque, por exemplo, em Roma, apesar do jurista ser uma figura autônoma na sociedade, ele estava vinculado à vida prática do direito. Estava vinculado, de algum modo, ao poder imperial. Na Idade Média, não. Os juristas, os notários, os juízes, que vão surgindo justamente nesse momento, com características mais ou menos semelhantes à que nós temos hoje, uma terceira pessoa que resolve um conflito, ou uma terceira pessoa que anota os contratos que as pessoas fazem, o notário, o tabelião e o juiz, mas eles fazem isso para além do Estado, porque o Estado não está ali. E a cultura jurídica dos romanos também não está mais ali. Todo mundo conhece a história do feudalismo. Então, o direito está ligado a fatores fundamentais. O direito está ligado a fatores muito concretos, como a terra, a posse da terra, como o sangue, as hierarquias que se criam a partir do sangue, dos nobres, dos plebeus, do tempo, do tempo, inclusive, das próprias intempéries, as pestes, as fomes que vão assolando esse mundo. Então, é muito ligado no concreto. Isso faz com que essas várias comunidades particulares criem direitos. E direitos muito específicos, dos artesãos, dos agricultores, do feudo, e por aí vai. Só um pouquinho, pessoal do Facebook, que acabou o vídeo do Instagram. Eu vou tentar iniciar uma outra live. Muito bem, pessoal do Instagram, a gente está de volta. Podem entrar na nova sala. Opa, ganhei um fiozinho para cá. Pessoal do Facebook, ao que me parece, continua me vendo. Parece que está tudo certinho. Continuando. Então, estávamos ali falando da Idade Média, desse direito comum, desse direito vazio, dessa ausência do Estado, de uma cultura jurídica iludita. Então, nós temos esse direito mais ligado a esses fatores fundamentais da sociedade. Um direito estático, em que a natureza tem um caráter preponderante com relação ao social. E passamos, né, a ter, nesse sentido, um direito que se estabelece a partir desses mundos próprios, desses mundos muito específicos. E que, na transição da Alta e da Baixa Idade Média, ocorre uma revolução importante, que é justamente essa criação das universidades, o resgate dos textos romanos, e um novo modo de se relacionar. Ou seja, você continua não tendo Estado, na Baixa Idade Média, mas você passa a ter cultura jurídica. E essa cultura jurídica tem como uma grande função adaptar essa realidade passados 500, dependendo das regras, quase mil anos do direito romano, para esse mundo medieval. Ou seja, essa construção de interpretações claramente criativas, porque elas precisavam adaptar mundos muito diferentes, que era um mundo já abaixo medieval, de um renascimento comercial, de trocas econômicas, de renascimento da arte, para esse mundo todo que você tinha da Alta e da Idade Média, rústica e por aí vai. Então, é nesse sentido que a gente tem. E, quando nós passamos para a modernidade, o que você tem? Você tem ali, efetivamente, desde a Baixa Idade Média, você começa a ter o surgimento dessas entidades políticas, e essas entidades políticas passam a tentar a exercer não mais apenas um papel de pacificação social, ou seja, a imagem do rei medieval de um rei que tenta ser que pararam juízes, alguém que, de algum modo, organiza os conflitos, e passa a ser alguém que busca legislar, ou seja, que tenta prever conflitos, que tenta prever ações às quais haja obediência. E é justamente essa essa construção que acontece ao longo de todo esse período do absolutismo político e que o professor Grossi demonstra não muda substancialmente com a Revolução Burguesa. O que você tem de diferente são as pessoas que estão à frente do poder. Ou seja, se você tinha estamentos iriárquicos rígidos para o mundo pré-moderno com os nobres, com o clérigo, por aí vai, você tem na virada revolucionária a ascensão da classe burguesa. Ou seja, o quarto estado, ou seja, aqueles que não são nem nobres, nem clérigos, nem burgueses, continuavam de fora. E como ainda muito hoje se discute, talvez ainda estejam, ainda que formalmente já se tenha avançado bastante. E é justamente essa diferença que o professor Grossi vai colocar entre o mundo da cultura jurídica ocidental, do que vai colocar como o mundo do civil law, o mundo dos países da Europa continental e por consequência do mundo colonial da América Latina e de boa parte da África. E você passa a ter do outro lado do mundo, o mundo das ilhas britânicas e por consequência das suas colônias, Estados Unidos e por aí vai, um mundo completamente diferente. Sendo que até aquele momento eram muito parecidos. por quê? Porque você tem também todo um sistema baseado do mundo. Falei para vocês da modernidade, então essa ascensão do papel do rejuiz e justamente esse mundo moderno que efetivamente traz esse conflito entre essas leis do Estado, que a gente tem a maior tradução nos códigos, nas constituições, e essa civilização moderna que coloca tudo isso em crise, porque a gente tem várias novas formas de legalidade, então a Constituição por si só, a ideia de que a Constituição está acima das leis, que é uma ideia do século XX, cria isso com muita dificuldade no nosso mundo, o surgimento da União Europeia, das próprias Nações Unidas, do mundo transnacional, da arbitragem privada, de organismos internacionais que vão por aí, vão trazendo toda essa série de dificuldades para esse mundo pós-moderno. os espaços do direito do professor Gross. Ele fala basicamente de dois espaços, o espaço material do território e o espaço imaterial da sociedade. E brinca justamente que essa ideia do espaço pela sociedade é um espaço liso, ou seja, a ideia da soberania é que seja o único Estado com o único território e o único direito. E a gente sabe que o mundo do social, o espaço imaterial, não é assim, porque você tem várias relações que são desterritorializadas, inclusive se nós pensarmos no mundo de hoje da internet é se efetivamente nós podemos ainda falar de espaços físicos concretos, se as relações ocorrem de modo virtual. Então, essa é uma pergunta que já em 2003 o professor Gross fazia de modo muito sério, para daí falar acerca das manifestações históricas do direito. E daí ele vai falar de manifestações históricas que são desse nosso mundo de civil law. Então, são pensando essas fontes que surgem nesses nossos tipos de sociedade. Porque se a gente fosse falar do mundo como um law, a gente faria de uma outra tipologia de fontes. Coisas como o precedente, por exemplo, que a gente, talvez só se alguém perguntar, a gente toque no caso. Entender que constituição e lei não são apenas textos. As fontes, quando a gente está falando de fontes, a gente está querendo falar algo mais que isso. E ele começa falando de direito natural, que como ele coloca, é mesmo algo muito irônico e algo muito interessante. Justamente pensando que o direito natural na contemporaneidade, porque direito natural tem manifestações diversas ao longo da história, a gente vai conversar isso nos próximos dois encontros, justamente apareceu para questionar o direito positivo como o único direito possível. Ou seja, se aquele direito do Estado e das leis é o único direito. E ali, por todos, eu cito a crítica do Gustavo Hadbro, que tem um textinho que vocês encontram na internet que é bem interessante, que chama Cinco Minutos de Filosofia do Direito. Cinco Minutos de Filosofia do Direito do professor Gustavo Hadbro. É um folhetinho que ele mandou imprimir para os alunos da Universidade de Heidelberg, quando ele lá lecionava essa cidade da Alemanha, no primeiro dia de aula após a Segunda Guerra Mundial. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu a guerra, vamos voltar para a Universidade. O pessoal estava matriculado no direito, muita gente era soldado, morreu e por aí vai, mas... E aí, o que se fazia? que ele faz um manifesto de uma página que você lê, são cinco capítulos, um minuto cada capítulo você gasta na leitura, onde ele vai justamente falar isso. Seria o único fundamento da lei, a lei do Estado, porque ele vai falar das leis injustas, ele vai falar justamente dos soldados que tinham como comando matar, e se nós pensarmos as várias outras leis alemãs. Então, não à toa surgiu. E o professor Gross justamente coloca o problema do direito natural da contemporaneidade como justamente uma tentativa de resposta a proposições teóricas como a de Kelsen, por quê? Mesmo sendo uma solução ingênua ou ilusória, o direito natural servia a buscar um fundamento justo ao direito. E justamente quando Kelsen vai colocar que a justiça é o máximo que você pode alcançar na realização do ordenamento, parece um objetivo muito simplificado, ele busca justamente ir para além disso. segundo, dessas manifestações do direito, a Constituição. Então, se você não tem algo sobrenatural ou para além das leis humanas, que sejam fundamento da racionalidade humana, como era do justnaturalismo moderno, ou de Deus para o justnaturalismo medieval, então, me parece que se tem que buscar algo concreto, algo que está na dimensão imanente, não na dimensão transcendente do direito natural. E a Constituição serve a fazer isso. Por quê? Porque a Constituição se ancora em valores históricos. Então, é a partir desse sentido que se tenta buscar jeitos, inclusive, de fazer Constituição. Porque a Constituição dos ingleses, que inclusive não se manifesta no texto escrito, é muito diferente das Constituições dos franceses, dos americanos, que influenciaram os nossos modos de fazer Constituição. O que é interessante falar nisso é que esses vários modelos de Constituição demonstram, e isso é algo importante, o primado da política. Ou seja, a existência da Constituição enquanto fonte jurídica tem esse pressuposto, que a política ainda exerce algum primado. E Constituição é uma ideia que vai muito além do Estado de Direito. Porque Estado de Direito é uma ideia do século XIX que está vinculada apenas à autolimitação do Estado pelo direito. Ou seja, vai para muito além do que é efetivamente a Constituição. E ele coloca, ali a partir da Constituição italiana, mas creio que a questão da Constituição de 1988 para nós tenha um valor semelhante. Opa, deu um probleminha aqui na câmera. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Voltando aqui à Constituição. A Constituição italiana de 1947 é muito semelhante à Constituição brasileira de 1988. Por quê? Porque elas se fundam pelos mesmos fundamentos. Soberania popular, ou seja, não é o Estado em si, mas o povo. São Constituições posteriores à ditaduras, o fascismo, a ditadura militar. São Constituições que têm uma hierarquia superior às outras leis. São Constituições baseadas em princípios e regras ordenantes. São Constituições rígidas e são Constituições que têm uma magistratura suprema, no nosso caso, o STF, que, de algum modo, tentam disciplinar as coisas. A lei da lei, acho que a gente já falou bastante aqui, não tem muito o que falar, mas talvez o mais interessante seja tentar pensar dos problemas da lei, os problemas que são atribuídos ao processo legislativo, ou seja, a dificuldade de você ter o processo legislativo fazendo boas leis e por aí vai, e a interpretação limitadora que a lei busca dar. Ele cita o artigo 12 do Código Civil Italiano que é muito semelhante ao artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou a antiga Lei de Introdução ao Código Civil que vai colocar analogia e princípios gerais para tentar responder os problemas. Quando a gente sabe que, por exemplo, no Brasil, por vários autores do Lenni Streck que vamos demonstrar que a ideia de Constituição derruba isso, ou seja, que a ideia de ter uma principiologia forte vai para além desses princípios gerais do direito que são regras que não são propriamente princípios constitucionais e vão para além dos simples problemas da analogia, ou seja, que a lei deve ser resolvida com algo semelhante dentro da lei e não se puder buscar nada fora disso. Por fim, as duas emanações do direito que o professor Grossi coloca, o costume e a interpretação. O costume é fonte e é uma das manifestações do direito, mas ele também é uma das encarnações porque o direito nasce do costume, como a gente comentou lá no começo, as regras se constroem a partir do costume, ainda que ela tenha uma eficácia limitada porque ela é muito adaptável para sociedades que mudam um pouco, ou seja, sociedades complexas precisam de regras mais complexas e há uma razão de ser da lei do Estado, mas a lei do Estado não sozinha, acompanhada dessa dinâmica social que dá conta de resolver esses problemas todos, ou seja, entender a factualidade do direito a partir do costume. Interpretação e aplicação, talvez seja a coisa mais importante aqui para nós. Nós temos alguns problemas quando nós pensamos o direito, o direito moderno é a lei, que é essa vocação entre o valor histórico e o valor filosófico que a norma tem e ao mesmo tempo uma tendência a relativizarmos e também a absolutizarmos o direito. Então, isso é absoluto até que venha uma outra regra que resolva. Como que a gente dá conta desses problemas? No dia a dia, a gente geralmente não tem problemas de interpretação e de aplicação do direito. Então, quando você vai na padaria, agora você não pode, por conta da quarentena, comprar um chiclete, você realiza um contrato de compra e venda, um contrato informal muito simples. Ou seja, no mundo comum das pessoas comuns, isso geralmente não é um grande problema. Por quê? Porque a compra e venda, como eu falei, é um instituto jurídico muito arraigado na sociedade. Então, geralmente você não tem esse tipo de problema no dia a dia. Mas, por conta de termos várias dessas normas colocadas em textos, no Código Civil, por exemplo, que regula isso, os textos, se por um lado dão a certeza de que está ali escrito, por outro lado, o modo como ele está escrito pode trazer vagueza. Porque a linguagem é limitada. Então, justamente nesse sentido que necessita-se da interpretação. E aqui, o Grossi vai se valer, como vários outros autores, de Gadamer. Com Gadamer, a gente traz a dimensão hermenêutica para o direito. Gadamer é um filósofo. Gadamer, como eu havia falado, é um filósofo e que é um dos autores que ajuda a constituir a virada hermenêutica na filosofia e que também acaba se traduzindo para o direito e que vai trazer justamente a interpretação enquanto ato de comunicação. A interpretação que passa a se constituir nas relações. Então, por isso, a norma não é a mesma coisa que a experiência. Ou seja, a norma se dá na experiência. A norma não é o texto. A norma é aquilo que nós interpretamos do texto. Então, por isso que interpretação e aplicação passam a deixar de ter sentido enquanto uma distinção. Porque justamente, a partir do momento que você está interpretando, você dá uma hipótese de aplicação. Por quê? Porque o texto é incompleto. Ou seja, o texto necessita da interação do intérprete para que no ato comunicativo entre as pessoas, no caso, eventualmente, uma controvérsia judicial que seja, se aconteça, você tenha a possibilidade de resolver a questão para o caso concreto. Então, o direito não é, não tem a sua autoridade pelo fato de estar escrito. O direito tem a sua autoridade colocada a partir do momento em que ele se reconstitui na interpretação. E isso traz um papel importante para o jurista. Ou seja, o jurista E aí, pessoal, tudo bem? Só o último videozinho aqui para a gente acabar conversando um pouquinho. A gente falou ali de interpretação, do ato comunicativo, que o direito passa a se tornar um ato comunicativo e, portanto, o jurista passa a voltar até a primazia do direito, ou seja, não faz mais sentido a primazia do direito estar na lei, se a lei é apenas o texto, um dispositivo, que justamente serve para ser interpretado pelo jurista. O último ponto do livro trata a distinção entre direito e direito. Ou seja, uma distinção bastante clássica, a gente pode remontar autores como Leão Duque, que trata desse tema, em que o direito enquanto realidade objetiva é o ordenamento e que os direitos são a face subjetiva do direito, algo que a gente pode encontrar também em autores como Bartolomeu Claveiro, explicando como isso que acontece desde a construção do Ius nos romanos. Então, a gente acaba tendo essa dualidade do direito, que é esse lado objetivo e esse lado subjetivo, onde nós vamos encontrar essa realidade objetiva no ordenamento. Então, a gente tem a realidade objetiva do ordenamento e a realidade subjetiva desses direitos que acabam sendo colocados no ordenamento. Carta de direitos, como a gente vai ter na América Latina com o Parque de São José da Costa Rica, de 1969, ou com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou mesmo aquilo que está descrito na nossa Constituição. O que o professor Grossi vai querer enfatizar é justamente essa distinção a partir dos direitos entre direitos e deveres, ou seja, a necessidade que nós temos de estarmos atentos a essa distinção, entender que os direitos têm deveres de contrapartida, deveres que na nossa sociedade, por vezes, se colocam para o Estado, mas a perspectiva do Grossi não apenas para o Estado, mas também a partir da nossa ética comum de sermos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas consequências e que um direito que também não se funda apenas para o Estado, essa solidariedade social é fundamental. Algo interessante para nós pensarmos em tempos de pandemia.